A gente decidiu começar aqui pra não nos separar porque ele tá aqui. Fica aí mano. Ele tá aqui. Basicamente, no último vídeo ele falou que aqui é o parto dela e realmente aqui é o parto dela. Só que ele mostrou essa... Eu não botei fé que isso aqui é a roupa da Amanda. Ele tá parado, ele tá parado. Eu não botei fé que isso aqui é a roupa da Amanda. Esse é o problema aí. Você falou que isso tá parado, Amanda. Não está, tá de boa. Mano, tá fazendo barulho lá fora. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos falar pra ele. Não sei o que vocês acham. Porque tipo assim, se ele realmente falar que tá vendo ela em algum lugar, eu acho que vai fazer algum barulho. Com certeza. Igual fez. O foda que ele viu na hora que ele falou, ó, ela fez barulho e soltou o bagulho da mão só. A pedra e depois o celular, o bagulho aqui começou a... Ô, Pronto, vem aí. Vamos ensinar. Ela não tá aqui nesse quarto agora, né? Não, ela não tá. Vai andando por aí. Faz o seguinte, mano. Mostra pra gente o que ela quer, tá ligado? Mostra, sei lá. Vai falando onde ela tá, o que ela vai fazer. Você sabe onde ela tá? Ela tá ali. Caraca, velho. Mano, ela fica perto só de mim? Mano, vai. E você vê ela como? Tipo, uma pessoa normal? Uma pessoa normal. Ela tá em fase normal. Ela tá fazendo o que? Tá indo? Tá o que? Tá... O rosto dela aparece pra você. Hein, Bruno? O rosto dela aparece pra você porque... Mano, parece que você viu, velho. E você vê? Tipo, ela sorrindo, olhando, tudo? Mano, eu não sei se você perguntou pra ele. Sabe, tem alguma coisa lá em cima? A gente escuta muito barulho. Porque lá em cima tem, tipo, umas árvores, saca? Tem umas árvores lá em cima como se fosse um jardim. Não sei, tem alguma coisa lá? Ah, vamos pra lá, velho. Você sabe chegar lá. Não, não quero ir lá em cima, não. Nem... Ô, tá bom, gente, vai lá? Não, 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 não. Como é que ele chega? No tecno, mano. Não tá bom. Você viu ali, já manja, já ali. Não, vamos lá que tem uma boa. Ô, Bruno, o que que tá fazendo? Eu vim pra cá, mano. Ô, Bruno, vem aqui, velho. Vim pra cá, velho. O barulho aqui. Vamos, vamos. Vai. Então, vamos chutar. Vamos. Vamos lá. A gente vai por aqui, mano. Eu quero manter mais distância pra vocês. Cuidado com a teia de aranha aí. Ele tá seguindo ela? Ela tá indo pra lá? Ele tá seguindo a Amanda. Pô, fala pra ela mostrar alguma coisa pra gente, mano. Vai dar ruim isso aí, mano. Certeza. Eu acho que ele tá brigando com ela. Você tá brigando com ela? Como assim, mano? Tá loucão? Sai de onde, pô? Como assim, mano? Atacar gente? Ela tá aí, ô, velho. Porra, cara. Como assim, velho? Meu Deus, mano. Ele é louco, velho. Você é doidão, velho. Vá, Bruno. Quem ela quer atacar, mano? Você que pô? Mano, porra aqui. Sai daí, meu. Vamos lá. Sai, dele. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Mano, como assim, velho? Ela quer atacar, velho. Mano, ele é loucão, velho. Mano, ele tá atirando com a gente, velho. Só pode. Você é louco, mano. Como assim, velho? Mano, para, velho. Vem, elezão. Mano, você tá deixando tudo louco, mano. Ida. Oxi. Calma, calma, calma. O que foi, velho? Ida, não corta, mano. Ela atacou ele, velho. O quê? Ela atacou ele, velho. Caralho. Sai nas minhas costas, cara. Quem tá nas minhas costas? Quem cai nas minhas costas? Você tá malucão? O que é essa, mano? Mano, não tá normal assim, não. Mano, você é louco, velho. Você é doido? Você é louco, mano. Mano, para com isso. Mano, alguma merda me puxou. Mano, você tinha um negócio triste aqui na minha perna. Mano, olha aqui. Mano, vai dar bosta. Mano, vai dar bosta aqui, mano. Olha aqui. Vai dar bosta aqui, mano. O que é isso? Cabelo? Não vai para esse posto, tio. Mano, não tem ninguém, velho. Mano, alguém puxou minha perna do nada também. Não tem ninguém, mano. Cadê ela? Mano, é loucão, velho. É loucão, velho. Mano, você é louco, velho. Mano, não dá. Mano, você quer ajudar a gente? Você quer ver a gente? Mano, ele não tá querendo ajudar ninguém, mano. Tá, mas ela pulou no meio do espaço. Ela tá aí! Ai, caraca, cara. Mano, não dá, velho. Mano, não dá, velho. Não, mano. É pior que a verdade. Mano, olha e fala, velho. Tem ele pra lá, mano. Mano, ele vai fugir. Mas deixa ele sozinho. Ele vai fugir, mano. E se tiver mais alguém aqui? Tá aqui, mano. É louco, pegando o meu pescoço tinha lá. Ele é loucão, mano. Mano, ele tava mal quento, velho. Ele é loucão, velho. Não, eu acho que ele tá brigando. Por isso, ele tá querendo ajudar a gente, mano. Mano, melhor nem ir lá, velho. Vem pra cá, deixa esse resto de moço ali, mano. Nossa, galera. Vem pra cá, velho. Tá muito perigoso, mano. Mano, ele certeza que deve ter algum problema. Sei lá, mano. Não, não, não. Não tô dando nada, tipo. Pra ser doidaço, velho. Quem não foi? Pra ser doidaço aqui, ó. Pra ser doidaço, tem que ser uma mão. Tá, ele tá te precisando. Entenderam a gente, tá? Acho que tem que botar fé nesse mundo aqui, mano. Maravilha, mano. Pô, não tem como uma pessoa normal vir pra cá. Vamos começar por aí. E a gente vem pra gente vir gravar. Porém, que o cara tá normal. Ele vem atrás da gente pra quê? Pra falar alguma coisa. Não, o mais estranho é que ele vem sozinho, mano. Ele vem sozinho. Não, sozinho. Se ele tá com a Amanda, ele não vem sozinho. Ah, mas... Pô, desse jeito. Vamos ver se é uma pergunta, mano. A gente tentou conversar com ele, galera. Porém, porém, tu, sabe, não falou muito, velho. Ele conhece a gente, mano. Não, mano. Olha, ele tá conversando com alguém sozinho. Tá falando aí, tá cagoando. Com quem você tá falando aí? Amanda! Parece que ele tá brigando, mano. Mano, eu não sei, velho. Olha lá. Ele tá falando. Eu tô vendo? Shhh! Eu quero ouvir, mano. Eu quero ouvir. Mano, ele tá vindo pra cá? Bruno! Calma. Mano, com quem você tava conversando? Você tava conversando com ela? Não, mano. Tava discutindo. Mano, certeza que a Amanda vai discutir, velho, na moral. Ah, não dá, mano. Você é louco. Para. Certo. Não pegou no meu pé. Mano, você... Você tá falando pra mim que não consegue... Chega aí. Vou falar uma coisa. Ó, você falou que eu não falava pra eles, mas eu vou falar. Eu tava conversando com ele, ele falou que consegue fazer a Amanda, tipo... Outra pessoa ver a Amanda. Eu falei pra ele como, ele falou que tem que ser menina. Ah, não. Ó, Bárgora. Não, não. Olha aqui. Não, peraí. Fica aí, mano. Fica aí. Não, não. Ah, é sinistro isso, hein, mano. Vai dar ruim sair. É sinistro, mano. Por quê? O que dá pra gente fazer? Chega aí. Ele tá falando aqui. Olha a sério. A Bá vê a Amanda também. O único jeito de a gente acreditar é se a Bá falar que realmente dá pra ver. Se ele chegar de caô e falar que não dá, se a Bá... Mas é perigoso, não. Não, mas a gente... A gente faz o lugar fechado, porque se ela vê, se ela vê, tá suave. Se esse bagulho for um ritual, sei lá, um negócio louco... Você finge que tá vendo, chega perto da gente e fala, tipo, é mentira, que a gente já pega ele a Amanda... É, mas se for verdade. Daí você vai ver e a gente vai acreditar nele. É, e aí, se eu vou ficar vendo? Vou ficar vendo, se a Bá... A gente vê e eu converso com ele. Mano, é... Muito sinistro, mano. Um dia com você. Por mim, mano. Não sei se... Não, não acho que nem... Não, é perigoso. Porém, ele falou que tem que ser com menina, velho. Mano, é isso. Se, tipo, ela entrar e não querer sair mais, que é isso, pô. É super, né? É, sei lá. Vai ficar presa. Não conseguir mais sair? É. Ficar vendo ela. Sempre. Sei lá. Ô, pergunta pra ele se depois ele consegue, sei lá, fazer alguma outra coisa pra não fazer a mal pra gente. Ô, Bruno, vem aqui! Bruno! Mano, você consegue, tipo assim, você falou que vai fazer com que a Amanda entre em um... Então, mano... Pra ela ver, pra ela conseguir ver o espírito dela. Ou vai que ele faz um... Mas depois você consegue fazer com que saia de novo? Não, sai louco, mano. Consegue. Tem certeza. Ela não vai fazer mal. Você tem certeza? Mas me enforcou, mano. E aí? Do nada pulou em mim, me enforcou. Tá bom. Galera, no próximo vídeo, então, a gente vai tentar fazer isso. Eu não sei como ele vai fazer, porque eu acho que ele não vai olhar só pra Bárbara e... Mas por que tem que ser menina, mano? Só porque a Amanda é menina. Galera, é muito sinistro isso, mano. Não, não faz sinistro. Daí tem que ser uma menina, então. Não faz sinistro. E se não, não dá pra ela... Pra pessoa ver, né? Nossa ideia, mano. E se você tentar fazer comigo, o que dá? Ligoso morrer. Se eu ver o espírito dela na sua frente, você pode morrer lá. Será que aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu fazer ver, um homem ver? É, no próximo vídeo a gente vai fazer isso. Mano, não tem mais nada. É, no próximo vídeo. O que foi que foi que foi? O que foi que foi? Mat? O que é isso? O que é isso?